Olá, vamos para mais uma aula de artes. Peguem o livro e abram a página 57. Página 57. Ritmo e formas geométricas. O triângulo também é usado nas notações gráficas. Como ele apresenta três lados, tem três tempos. Então, observe sua grafia. Então, aí vocês estão vendo o quê? O triângulo tem o número 3 dentro, então o quê? Três tempos. O P é de quê? De palmas. O número 3 dentro do triângulo indica a quantidade de tempo. Os números 1, 2 e 3, abaixo do triângulo, mostram a sequência de contagem do tempo. Contamos 1, 2, 3. 1, 2, 3. E a letra P, embaixo do número 1, da mesma maneira que aparece no quadrado, significa que no tempo 1, se deve bater uma palma. Então, quando trabalhamos a semana passada com o quadrado, se tinha 4, então eram 4 tempos. E a letra que fica embaixo do número é que está significando quantas vezes iremos bater. Então, aqui nós temos... Vamos experimentar a sequência geométrica utilizando o triângulo. Siga as orientações do professor. Então, aqui nós temos o quê? Três tempos, né? Que está dentro do triângulo. E nós temos um P, que é de palma. P é, significa batida de pé. Então, aí, logo mais nós vamos testar, né? Para ver como é que fica alguns fazendo essa atividade. Na arte em casa, nós estudamos as formas do quadrado e do triângulo na música. Mas, que tal criarmos ritmos para outras formas geométricas? Utilize como base para suas criações as formas abaixo, imaginando os sons ou ritmos que elas teriam se estivessem em uma partitura musical. Observe suas cores, características e use sua criatividade. Então, aqui nós temos várias formas geométricas, certo? Então, vocês vão criar, vão escolher e vão criar um ritmo para essa forma. E, em seguida, utilize o espaço abaixo para criar uma pequena música com as formas, o que eu acabei de dizer, com as formas assim, e os ritmos criados por você. E, logo mais, vamos compartilhar com os colegas, certo? Escolha, façam aqui. E, daqui a pouco, nós vamos o quê? Fazer a apresentação de cada criação. Recorde as emoções, dificuldades, pensamentos e descobertas vividos nas atividades anteriores. Letra A, crie um desenho inspirado em suas vivências. Quais são essas vivências? As atividades passadas, que vocês criaram, que vocês apresentaram. Qual foi a sua vivência? O que você sentiu? Qual foi a sua emoção? Qual foi o sentimento? Qual foi o medo? O medo de errar? O medo de não conseguir criar? Ou, então, o quê? Ah, eu vou conseguir, eu criei, eu venci, eu consegui. Então, você vai desenhar, inspirado em suas vivências. Na letra B, faça um pequeno texto sobre sua experiência. A sua experiência da criação. Veja que nós trabalhamos formas geométricas, essa unidade, né? Criamos figuras, né? Trabalhamos com os papéis. Então, foram várias vivências. Vamos recordando e escrevendo quais foram essas experiências. Na letra C, depois nós vamos fazer o quê? Compartilhar esse desenho, né? E esse texto com os colegas logo mais. Então, anotem aí as páginas de arte. Que é a página 60 e a 61. Certo? Então, até daqui a pouco.